Olá, eu sou a Eliane da Borbulhar de BBC Bones e esse vídeo é para falar para você sobre o curso transformante. Esse curso que tem o poder não pode transformar bonecas com arte reborn, mas pode transformar você. Parece bom demais para ser verdade, né? Eu vou te explicar tudinho sobre o curso, mas antes eu vou te contar como surgiu essa ideia. Eu faço os BBC Bones já há muito tempo, mas de uns tempos para cá, além de fazer os BBC Bones e de dar aulas, eu senti um desejo no meu coração de fazer um projeto social. E a princípio, a ideia foi pedir doações de bonecas velhas e usar a técnica que eu uso para fazer os BBC Bones para transformar e restaurar essas bonecas e doar em hospitais, sabe? Para crianças que estão internadas lá em tratamentos prolongados, né? Porque eu sei bem como é. Eu passei muito tempo com meu filho internado em hospital para um tratamento com um problema de coração que ele tinha, né? E na época, toda vez que aparecia alguém lá com um brinquedo para ele, fazia aquele dia ser tão mais leve, ele se distraía com a novidade e fazia tudo ficar muito mais fácil, trazia muita alegria, sabe? Para aquele momento. tempo. E depois que o meu filho foi morar no céu, Deus foi plantando no meu coração um desejo de contribuir de alguma forma, sabe? Para fazer feliz, assim, aquelas crianças que às vezes ficam um tempão internadas por períodos longos nos hospitais. Aí eu fiz uma campanha, né? Fiz uma campanha na internet pedindo bonecas velhas para eu poder reformar para esse fim. E, para mim, surpresa, eu vi que tinha muitas pessoas que também gostariam de usar o seu tempo para poder reformar bonecas, para realizar sonhos. E toda vez que eu postava foto das bonecas do antes e depois, toda transformada, aparecia muita gente querendo aprender, querendo comprar essas bonecas. Então, eu resolvi fazer um passo a passo, mas usando pouco material para tornar tudo muito mais acessível. Porque boneca velha que não falta por aí, né? Tem aos montes. E só tem benefício quando você transforma uma boneca. Daí eu criei o método transformar. Que além do bem que faz para você, porque é uma terapia, você também pode fazer bem ao próximo. E com tão pouco, você pode marcar a vida de alguém. E você pode também transformar isso em um excelente negócio, porque tem muita procura por esse tipo de boneca, porque as pessoas ficam realmente encantadas. E você vai contribuir com a natureza, porque você vai evitar que essa boneca vá para o lixo. Muitas vezes não só tem benefícios, né? Olha só algumas transformações para você ver o antes e depois. Muito legal, né? Eu sei que estamos passando por um tempo desafiador. Quanta gente precisando de uma renda essa? E tem aquelas pessoas que estão passando por momentos pessoais difíceis. Quanta depressão que a gente vê por aí, precisando ocupar as mãos para distrair a mente e tornar os seus dias mais leves. E transformar bonecas é tudo de bom. E eu sei que tem muitas pessoas querendo e precisando muito dessa oportunidade. Então, eu e a minha equipe resolvemos fazer uma condição imperdível para poder ajudar. Sabe, para você começar logo, não ficar deixando para depois? O curso Transformarte, ele é dividido em vários vídeo-aulas, bem explicadinhas, em um passo a passo muito simples, que você pode ver e rever quantas vezes você precisar. E vai usar material barato, poucas cores de tinta. E se precisar, vai ter total assessoria ali para qualquer tipo de dúvida. E o valor desse curso, ele custa R$597,00 ou 12 parcelas de R$59,00. Porque R$59,00 já é uma coisa barata. O que você faz com R$59,00 hoje, né? Mas não é isso que você vai pagar. Porque nós preparamos uma condição imperdível. O curso vai custar R$397,00 ou 12 parcelas de R$39,00. Isso mesmo que você está ouvindo. 12 parcelas de R$39,00. R$39,00 dá R$1,30 por dia, menos que o valor doante. Venha você também caminhar comigo e com muitas outras mulheres que têm transformado bonecas, têm se transformado e têm transformado muitas vidas por aí, com essa arte tão encantadora. Clica aqui embaixo e vem logo fazer teu matrícula. Eu vou ficar te esperando, hein?